Apareça aqui pra mim, eu peço! Opa! Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Ai! Cara, eu vi algo aqui! Cara, eu vi algo aqui, eu vi algo aqui! Olha isso, pessoal! Olha isso, cara, eu tô vindo algo! Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Ai, nossa! Eu não tô conseguindo, olha aqui, pessoal, olha aqui, olha o espaço que eu tenho aqui, olha isso, olha o espaço que eu tenho aqui! Cara, é impressionante, é impressionante, eu vi algo aqui dentro, pessoal, eu tenho certeza! Eu não sei se a câmera pegou, mas eu vi algo aqui! Opa, 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 opa! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal, olha aqui, olha aqui, olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! O que é isso? 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 Opa, o que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?